E quando eu postei aqui nas minhas redes sociais e falei sobre essa questão do cisto epidérmico, qual cirurgia você tem mais dúvida, mais insegurança, muitos médicos responderam assim, eu tenho medo de operar cisto, porque por várias vezes eu não consegui tirar toda a cápsula. Então é bom lembrar que no cisto epidérmico você tem que remover toda a cápsula do cisto, porque se você deixar a cápsula, uma cápsula remanescente, o cisto epidérmico pode recidivar. Então é importante que você remova o cisto por inteiro, a cápsula todinha, aquela cápsula branca na carada, é importante que você remova por completo, porque senão há uma grande chance desse cisto recidivar. Então os médicos sempre relataram isso, que tinham medo de operar o cisto, porque geralmente, invariavelmente, quando entravam para fazer a incisão, rompiam a cápsula, e daí também acabava que sujava todo o campo cirúrgico, espirrava queratina, que tem um odor fétido, desagradável, e depois aí ela vai procurar a cápsula, não consegue, porque daí o cisto já esvaziou, toda a queratina foi eliminada, aí não consegue visualizar onde está mais a cápsula, e aí gera uma certa insegurança, e aí fica então muito preocupada. A dica que eu vou dar é sempre, em cirurgia dermatológica, procure encontrar um plano, o plano anatômico. Existe um plano anatômico de clivagem, de separação entre as estruturas, e o cisto epidérmico é a mesma coisa. Então ele está lá, o cisto está lá, mas ele tem um plano de clivagem, uma separação, eu costumo falar um plano anatômico, para você trabalhar nessa região, para você incisar nesta região. E quando você não trabalha nessa região, você trabalha fora do plano anatômico, o que é que acontece? Sangra muito. Porque quando você está fora do plano, há um sangramento mais exuberante, mais importante. Porque nesse plano anatômico, ele é praticamente avascular. Então é fundamental que você respeite esse plano, e é fácil de encontrá-lo. Primeiro porque eu falei que ele é avascular. Então quando você chega no plano, você identifica. Porque é uma espuminha, sabe, que separa o cisto das estruturas adjacentes. E quando você traciona o cisto, como por exemplo, você pode tracionar com uma pinça, uma pinça Kelly, ou um Alice, por exemplo, quando você traciona, aquela espuminha se apresenta. E aí você vai incisando com a lâmina, toda a volta desse cisto epidérmico, e consegue tirar completamente. E aí E aí E aí Tchau, tchau.